Então pessoal, eu vou mostrar aqui como que eu fiz essa minha bancada de teste de alternador Ela foi feita toda em madeira Basicamente o que foi comprado foi só essa ferramenta aqui Que é uma prensa de retirar o parafuso da sapata polar E o resto foi tudo eu que fiz em madeira Então as medidas dessa estrutura dela em madeira é a seguinte A altura dela aqui é 100 Dessa altura até o chão Essa largura dela, dessa extremidade até aqui é 90 Essa largura dela aqui Desse lado até aqui Ela tem 55 Essa distância aqui dessa primeira parte onde fica o motor aqui Ela tem 23 Que é essa altura aqui Daqui até o pé dela Esse vão aqui Onde vai ser colocada a correia aqui Esse aqui é meio relativo Eu não coloquei essa medida porque tem que ver Que motor que vai ser usado E ele tem que estar alinhado A polia lá embaixo com o vão aqui Então é meio relativo Depende muito do motor que tu vai usar Então aqui essa prensa aqui de tirar Eu vou mostrar como é que ela é usada Ela também pode ser usada para fixar o arranque alternador nela Então ela é colocada A função original dela é essa aqui Coloca o... Esse parafuso aqui ele é muito forte Posiciona ela ali até ela baixar Quando ela estiver na posição aqui É só girar com essa alavanquinha aqui Bota aqui Puxa ela Solta o parafuso ali Então a função original dela é essa aí Mas também eu uso ela para... Para fixar o próprio arranque ou alternador Que eu for testar aqui Então daí é o seguinte Essa ferramenta ela vem com essa alavanquinha E esse philips né Então é um feno e um philips Então... Mas o que mais é usado realmente É para... Eu vou tirar aqui esse arranque Eu vou botar um alternador aqui no lugar E eu já mostro como que ele funciona Só um pouquinho Então eu fixei já um alternador aqui Aqui eu uso também uma borracha Que é mais é para não machucar o... Não deixar marcado o alternador As peças que eu for fixar aqui Pode ser colocado um pouquinho de madeira Alguma outra coisa Mas a intenção é que essa polia Fique alinhada com a de baixo lá No momento do teste Mas só para terminar aqui voltando Então ali eu coloquei a sustentação Que é essa madeira mais grossa aqui Ela tem 7 aqui 7 por 7 Pela altura de 100 Que é aqui o primeiro A ripa frontal seria essa aqui Daqui até aqui E ali embaixo também Então é 2 desse lado e 2 do outro lado Que dá 4 Aqui é o segundo O terceiro aqui é a ripa lateral Seria desse lado aqui Daqui até aqui Vai uma em cima e outra Na prateleira de baixo Então dos dois lados vai 4 Ela tem 55 de largura Por 5 Por 1 centímetro E os apoios seriam a própria bancada aqui Como eu usei uma tabuinha de 25 Se eu olhar ali por baixo Deixa eu ver aqui Eu acho que tem mais noção É uma tabuinha de 20 Então foi usado 9 aqui Então ela tem 55 de largura por 20 Por 1 centímetro de espessura E usa prego 17 por 27 Para fixar E o que eu fiz também Aqui foi revestir ele Com umas chapas Aqui Na volta dele todo Lá embaixo também Lá atrás Para não cair nada Para trás E pintei E coloquei essas cantoneiras E borrachinhas Isso aqui tudo é É perfumaria Não é preciso colocar também E esse motor aqui Era um motor que a gente já tinha Ele tem dois CV E é monofásico A ligação dele É por esse disjuntor aqui Então o disjuntor tem a função De proteger o circuito E também fazer a ligação dele Então ele é ligado aqui na tomada Mas também tu pode fazer uma ligação Só para ele Então a intenção aqui do teste É o seguinte É colocar uma correia lá em cima E outra aqui embaixo E ele tem esse movimento aqui Esse movimento Porque ele tem duas dobradiças E aqui eu vou colocar Vou mostrar a medida da caixinha Essa caixinha de tal motor ali É essa medida aqui Ela tem 22 de frente Essa medida daqui Tem 10 de altura E as madeiras são de 1 centímetro Essa altura aqui é 10 E essa espessura da madeira é 1 centímetro A tampinha tem 52 Ela é daqui até lá o fundo E a largura mantém a mesma Porque ela tem que ficar para fora aqui Deixa eu ver se dá Para mostrar Ela tem que ficar para fora Para mim poder ter esse movimento E lá no fundo Duas dobradiças médias também Que é o que eu coloquei aqui Duas dobradiças médias A tampa É isso aí Então eu vou mostrar agora A parte de ligação dele O que é que é usada Tem que usar essa correia Essa correia Eu fixo ela aqui A outra coisa Também é aqui Isso aqui Um gabinetezinho De alarme Esse residencial Eu estou só reaproveitando Isso aqui não podia ter arrancado Não precisa ter esses Pode ser até alguma coisa menor Mas eu deixei aqui já Por predisposição Se eu quiser botar algum outro Outro tipo de teste Mas a princípio O que é preciso É só aqui A lâmpada piloto E isso aqui Eu ligo os consumidores Que no caso Eu tenho aqui Duas lâmpadas de 100 Que eu ligo aqui É o primeiro estágio E no segundo estágio Eu tenho um ventilador Isso aqui vai simular O consumo no carro Como se o carro Estivesse aqui E eu testasse O consumo dele Normalmente Nas bancas profissionais Tem um rheostat Que simula essa resistência Para o alternador Como se fossem Consumidores do carro Lâmpada Farol Tudo que vai ter consumo Do alternador Então a bateria Poderia até ser colocada aqui Mas como eu já tenho Na minha banca Aqui Ela já fica Alojada ali Vem dois cabos Positivo e terra Por trás aqui Bem grosso Então um sai aqui Que é o positivo Esse positivo Eu posso pôr aqui E o outro negativo Vem aqui no pé dele O negativo fixo aqui Então é essa a configuração O terra dele Vem aqui por trás Ó Parafusado ali Bem forte E esse é o que é o positivo Basicamente precisa Desses três Fios Então é o terra O positivo Que vai ser ligado ali E esse outro azulzinho aqui Que é o Vai ligado na lâmpada Ó Ó A lâmpadazinha acende Então Outro equipamento Que eu uso aqui Aparelho aqui de teste Que é um Ele é da Kita Ele é um analisador AM150 Qual é a função Disso aqui Isso aqui ele tem Ó Aqui ele mostra a voltagem De 0 a 30 No caso Vai ser 12 volts A tensão da bateria E Vai carregar até 14 14 e pouquinho E aqui a amperagem De 0 a 150 Que é o Que vai mostrar Se realmente O alternador Tá carregando Então como que ele é ligado Ó Esse preto aqui Ó Aqui eu vou ligar Primeiro o amperímetro Ó Garra preta lá Negativa Eu vou ligar Aqui no positivo Ó Deixo ligado ali Esse outro lado aqui Eu ligo aqui na garra Então O que que tá acontecendo Ele tá vindo positivo Passa por dentro Do amperímetro E sai aqui No positivo Do alternador Ó Esses outros dois aqui O vermelho positivo Vai no positivo Do Do alternador Aqui E o negativo Vai na carcaça Aqui Ó Ele já se mexeu Então a bateria Tá bem descarregada Ele tá com 12 volts E A lâmpada aqui Ó Ela vai ligada Nesse carinha aqui em cima Só que Eu tenho um Um joguinho aqui Que eu já faço Um Ó Coloca aqui E ele tem as ponteiras Certas pra usar ali Ó Ó Esse aqui Que vai lá pra lâmpada Eu tenho três tipos de ponteiras Que são as mais usadas Ó Então esse aqui Eu só coloco aqui Ó Ó Lá já liga a lâmpada Ó Então eu posso deixar ela aqui A lâmpada tá acesa Como se eu virasse a chave Virasse a chave Acende a luzinha da bateria Lá do óleo No painel Quando eu bato arranque Ele pega o motor Começa a funcionar O alternador vai girar Se ele tiver carregando Vai apagar a luzinha Então é É esse O teste que a gente vai fazer E esse outro Soquete aqui Ele também pode ser usado Nesses alternadores Bosch Aqui ó Eu também Trabalho bastante Porque ele tem esse tipo de soquete Então daí Aquele ali é usado pra isso Então agora eu vou mostrar O A banca em funcionamentos Eu pego aqui Levanto Essa parte aqui Conecto a correia Só um pouquinho Então aqui com O próprio peso do motor Aí ela ficou meia fora Mas a intenção é essa aí O próprio peso do motor aqui Ele toca o alternador Então a princípio Eu não conectei a lâmpadazinha Acendeu e apagou Ele pesou A gente sente quando muda o barulho E começou a carregar lá E começou a carregar lá Está carregando 13 e pouquinho Porque a bateria está meio descarregada Mas daqui a pouco Ela já sobe ali pra 14 Então aqui está conectada a correia Então aqui está conectada a correia O alternador A luzinha lá já apagou Então com o analisador ali dá pra ver que está 14 Então fica bem Aquele lá Ele está no primeiro tracinho do amperímetro Então assim a gente liga Vou deixar aqui Vou ligar O primeiro consumidor ali Que é duas lâmpadas de 100 Ele já puxa E ele mantém Manteve a tensão Agora eu vou ligar a ventilação E como ele baixa Porque a corrente Puxa bem mais Aumentou a corrente ali também Então ele consegue segurar Então essa ideia Quanto maior a corrente aqui Ele tem que manter essa tensão aqui 14 e 13 Então a princípio dá pra fazer tudo Só com esse aparelho aqui da quita Consegue ver a tensão subir ali A corrente também Então é a única coisa Que foi comprada mesmo Então a vantagem desse aparelho aqui da Deixa eu desligar um pouco A vantagem desse aparelho Olha, ele liga a lâmpadazinha Esse é o funcionamento normal Quando liga o alternador Ela apaga a lâmpada Mostrando que está carregando Então a intenção Essa ferramenta aqui da quita Ela é boa Porque ela pode ser usada Também em outros carros Tem alguns carros Que ele tem ali A parte de ignição Que a gente não consegue medir Com esse aparelhinho digital Ele dá interferência E fica bem louco A gente não consegue medir Nesses mais baratinhos aqui Então a gente consegue usar Esse analógico aqui A gente consegue ver direitinho Medir o alternador Ou a tensão da bateria Então ele é bem prático Ou a gente Quiser medir a amperagem Também de algum componente Que tem aquela amperagem alta ali Então ele é bem útil Nessa parte da auto elétrica Então é isso aí A bancada O que vai ser usado é Não é muita coisa Em relação às que tem No mercado para vender Que é muito mais caro Então a ideia aqui é reaproveitar Não ter tanto gasto Quando a gente tem um negócio A gente procura Fazer mais com menos Então essa é a intenção do projeto A gente procura